TROCARAM JESUS POR UM HOMEM LADRÃO MAL FEITOR GRITARAM BEM ALTO LIBERTEM SOLTEM BARRABÁS FOI COMO DIZER NÃO QUEREMOS O BOM SALVADOR TROCARAM JESUS PELO ESCRAVO DE SATANÁS MATARAM JESUS MATARAM JESUS OH, MEU JESUS, TUA Morte PRA MIM É MISTÉRIO PESSOAS QUE MOVEM SENTIR QUE DESPREZAM TUA Morte TROCAM JESUS PELO MUNDO E OS SEUS PRAZERES MAS A TUA IGREJA TE ACEITA E GRÊ NO TEU SANGUE TEM GENTE QUE AINDA CHORA A MORTE DE CRISTO E LEMBRA DAS SUAS FERIDAS COMO POBRE E COITADO MAS ELE SOFREU E MORREU PRA QUE FÔSSEMOS LIVES E RESSUSCITOU E RESSUSCITOU E NO CÉU COM SEU PAI ELE VI RESSUSCITOU 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 PESSOAS QUE MOVEM SENTIR QUE DESPREZAM TUA Morte TROCAM JESUS PELO MUNDO E OS SEUS PRAZERES MAS A TUA IGREJA TE ACEITA E GRÊ NO TEU SANGUE EU QUERIA SABER DO PRÓPRIO LENHADOR QUE MADEIRA ELE USOU PARA FAZER A CRUZ EMBORA EU SINTA QUE A ÁRVORE CHOROU AO CAIR DO CHÃO O MACHADO QUE A LAVROU CERGOU-SE DE TANTA EMOÇÃO A CRUZ 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 Mostraram ter mais sentimentos Provaram ter mais coração A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Eu comparo a vida do homem sem Deus Como uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pegar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pegar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristônio, triste e solidão Hoje sou um crente e já não vivo ao mel Tenho meu caminho que vai pra cião Assim vou cantando, almejando ao céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pegar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pegar Bate, 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 bate coração Bate e não para de bater Bate, 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 bate coração Porque eu preciso tanto de você Bate meu coração, companheiro Que ainda não é hora de parar Veja que a estrada Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito longa Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta, desperta Desperta, que Deus quer falar contigo Coração amigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho Sozinho nada faço sem você Escute meu coração, companheiro Escute meu coração, companheiro O meu Cristo veio visitar você Abra bem a porta nessa hora E deixa o Senhor te socorrer A presença deste mal pra ele é nada Deixa a morte, deixe ele repreender Que a vitória vem da nossa obediência Faça de tudo o que ele te manda fazer A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo o que ele te manda fazer Coração amigo Você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta, que Deus quer falar contigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Coração amigo Coração amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho nada faço sem você Sem você Era uma oliveira Do ramo quebrado E o jambuzeiro Ali foi enxertado Esta oliveira É o meu Jesus Fui nele enxertado E hoje tenho luz Oliveira verdadeira Verdadeira Jesus Cristo é Fui nele enxertado Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Jambuzeiro bravo Não dar frutos bons Assim era eu No meu coração Mais um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado No meu Salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Fui nele enxertado Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é a oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é a oliveira Nele sou feliz Nele estou ligado No tronco e na raiz Ligado na oliveira De todo o coração Posso eu dar frutos E dar frutos bons Oliveira verdadeira Jesus Cristo é a oliveira Nele fui enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é a oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é a oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Fim 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 Cortaram madeiro Fizeram uma cruz Para o meu Salvador Madeiro lavrado Com pregos cravados Pesado ficou Ele carregou a cruz No caminho caiu Mas Deus deu-lhe graça Mas Deus deu-lhe graça Morrendo na cruz Por mim e por ti Foi feita assim A cruz do Salvador Madeiro lavrado Com pregos cravados Pesado ficou Grande Pilatos Jesus foi levado Como um malfeitor Chegando a ele Olhando ao mestre Assim perguntou Eis o rei dos judeus Disse Jesus Na verdade eu sou O meu reino é eterno Não é deste mundo Daqui eu não sou Foi feita assim A cruz do Salvador Madeiro lavrado Com pregos cravados Pesado ficou Chegando ao calvário Chegando ao calvário Pregaram na cruz O meu Salvador Com a coroa de espinhos Sua fronte sangrava O pai suplicou O meu Salvador O meu Salvador O meu Salvador O meu Salvador Madeiro labrado com pregos cravados Pesado ficou Alma cansada não desesperes Espera em Deus Que Ele vem, que Ele vem te socorrer Alma cansada não desesperes Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no Seu poder Oh, alma cansada Espera em Deus E no Seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus Confia somente no Seu amor Oh, alma cansada O Teu lamento não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus te ouvirá Se Teus momentos Trazem tormentos E fazem chorar Deus te chama agora Oh, vem sem demora Em paz descansa Oh, alma cansada Oh, alma cansada Espera em Deus E no Seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus Confia somente no Seu amor Oh, vem, alma cansada Espera em Deus Espera em Deus Confia somente no Seu amor Oh, amor cansada Ao fim dar o amor Desta vida Quando a morte ao Teu lado chega Que destino há de ter Tua alma Tua alma Qual será No futuro Teu lar Meu amigo Hoje Tu tens a escolha Vida ou morte Tua alma Tua alma Eles já Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decidir Desde deixar Teus pecados E entregar Tua vida Tua vida Tua alma Tua alma Libertad 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 Tua alma Tua alma Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu agora me regozijo desde que o aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Cristo estou liberto do perigo e do mal Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim De mim, sou companheiro no caminho Tua presença sinto logo ao transitar Vindo de mim, sou companheiro no caminho Vindo, disse paz Estou das trevas Já tenho luz A luz bendita do amor Fica, Senhor Já se faz tarde Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador já vai chegar Não ou não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Paz em mim, morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Eram cem ovelhas Juntas no abisco Eram cem ovelhas E a amante cuidou Foi numa tarde Algum delas todas E faltava uma E faltava uma E triste choro As noventa e nove Deixou o abrisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Colocou em seus ombros E ao redio voltou Tremendo de frio Essa mesma história Tremendo de frio Volta a repetir Volta a repetir Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Cura suas feridas Curou suas feridas E te dá perdão As noventa e nove Deixou o abrisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrar o gemendo Tremendo de frio Tremendo de frio Tremendo de frio Curou suas feridas Colocou em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Colocou em seus ombros E ao redio voltou Jesus Nazareno Pegado na cruz Coberto de sangue E ao redio voltou Seu rosto ficou Seu rosto Cetrino Qual o anjo divino Coroa de espinho O povo lhe deu Elohim, Elohim Elohim Tu amava o Pai, o Divino Jesus O bom Redentor, de novo o Tu amor Sem forças, porém, o Mestre expirou Não se maldizia da ingratidão Que o povo fizera sem ter compaixão Lhe deram o vinagre, Jesus recusou Sentindo a agonia da morte e da dor Eloi, Eloi, Lamasa Bactane Clamava o Pai, o Divino Jesus O bom Redentor, de novo o Tu amor Sem forças, porém, o Mestre expirou A luz se fez trevas A terra tremeu Morrendo na cruz O Filho de Deus Rasgou-se o véu Da separação Nos dando a graça A paz e o perdão Eloi, Eloi Lamasa Bactane Lamasa Bactane Clamava o Pai O Divino Jesus O bom Redentor, de novo o Tu amor Sem forças, porém, o Mestre expirou Amém 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 Amém.